A carreta do Imuniza Mais, ela esteve aqui no nosso município por três dias e ao todo nós conseguimos atender 487 pessoas e foram 1.025 doses aplicadas dentre crianças, adultos, idosos e todos os tipos de vacina disponíveis no calendário infantil, adulto e de idoso também aqui no município. A respeito das metas que tem a ser batido, conseguimos alcançar essas metas, como que foi? Nossa expectativa era alta, então nós queríamos vacinar no mínimo mil doses, então eu acredito que a gente bateu sim a expectativa, se pudéssemos seríamos feitos ainda mais, a gente até conversou com o pessoal da carreta, queríamos que eles ficassem mais um dia aqui, mas não era possível por conta do cronograma que eles seguem, mas eu acredito que foi um resultado muito satisfatório, foram feitas várias vacinas contra a Covid-19 que estavam atrasadas, atualizamos a caderneta de vacinação de crianças também, principalmente de homens adultos, que às vezes eles não vêm tanto no posto de saúde, a gente aproveitou para atualizar as vacinas de febre amarela, antitetânica e hepatites também. Algo muito preocupante, queria que você deixasse uma mensagem para os pais que não conseguiu vacinar seus filhos e que ainda está aberta a sua vacinação. A vacinação estava prevista para o mês de agosto, o Ministério da Saúde prorrogou até o final de setembro, a meta era vacinar 95% das crianças de 1 a 4 anos e 11 meses, e aqui no município a gente conseguiu atingir 87% dessas crianças. As crianças que menos procuraram para vacinação foram aquelas de 3 e 4 anos de idade, então nós ainda ficamos abaixo da meta esperada, e apesar da campanha já ter se encerrado, nós ainda temos a vacina disponível no município e vamos estar ainda vacinando agora nesse mês de outubro, então se algum pai não conseguiu vir ou trazer o filho, ainda pode aproveitar essa oportunidade para fazer essa dose de reforço contra a paralisia infantil. E vale ressaltar também que não só crianças de 3, 4 anos, mas sim de 1 ano completo até 4 anos, né? Isso mesmo, se tiver alguma criança com um ano completo, 2, 3, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Pode vir para tomar a vacina que nós ainda vamos fazer. Todos os PCFs da cidade estão vacinando? Sim, as 3 unidades do município estão realizando a vacina, ainda tem a vacina disponível e vamos fazer sim. Importante, né, porque como eu já falei em outros momentos, a paralisia infantil não é uma doença erradicada no mundo, nós não temos casos há mais de 30 anos no Brasil, mas existem casos no mundo, recentemente teve um diagnóstico nos Estados Unidos, foi verificada a circulação do vírus no ambiente, ele é um vírus muito resistente, principalmente em ambientes mais frios, não é o caso da nossa região, né? Nós vivemos numa região onde há muito calor. No entanto, a gente não está livre do vírus, né? Então a gente precisa cuidar, manter a vacinação em dia, principalmente porque a cobertura vacinal no Brasil, em geral, foi muito baixa. Então a gente precisa proteger nossas crianças aqui no município. E aí